Isso aí não é preciso explicar porque o samba é samba, e é isso aí. Vamos lá. Entrego a alma de bandeja que quiser bexinchar, eu vou ficar com hora a beijar atrás de colher de chá. Fiz cá de pico tá bom, se tá, tá, não pra lá de bom. Fiz cá de pico tá bom, se tá, tá, não pra lá de bom. Sim, tem o meu coração, é que eu não tenho custão, e a prestação me fordou. Aliás, tanto amor, parece que não tem fim, no fundo é calça chinco, em banca de cabelo. Tô batalhando algo trocado, enquanto o mar não dá fé, até cortando o bom dobrado, ando passando o boné. Cansei de caramingar, pois é bom negociar, até o meu pagão de atrasadinha de balcão, ando passando. E quem não pode entrar na minha mente a mão pelos pés, tem que se valorizar demais, e tem que suar por 10. Desculpe amor, se eu fico aqui com você, tô me arriscando a perder, um trampo que já pintou. Aliás, tanto amor, carece de marketing, antes que eu canse de mim, nosso romance acabou. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Cansei de caramiguar, pois é, vou negociar A fé, meu pacote, até sardinha de balcão não dá tchau E quem não pode entrar na minha, mete a mão pelos pés Tem que se valorizar demais e tem que suar por 10 Tem que se valorizar demais e tem que suar por 10 Tem que se valorizar demais e tem que suar por 10 Amém